Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd em Dica. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra não perder, mano. A gente tá voltando em 2023 agora com tudo e eu espero dar muita dica boa pra vocês. Lembrando que o dia que eu tô gravando, mano, dia 10 de janeiro de 2023, pode ser que você clique e já tenha acabado a promoção. Pode ser que tenha aumentado, pode ser que esteja mais barato inclusive, então é muito relativo, beleza? Mas lembrando que o link pra comprar vai estar na descrição e comprando como eu sou associado, você me ajuda, você tá ajudando o canal. Ou se você quiser comprar qualquer outro periférico, clica no link aí que você vai ajudar, beleza? Mesmo se você não for comprar o videogame, clica no linkzinho aí pra dar uma olhada, se tu quer comprar um livro, vai ajudar demais o canal. Mas agora, sem mais enrolação, a gente quer falar de Playstation 5, mano. E essa versão é do Good of War Ragnarok, então vem comigo pra mostrar pra vocês. Lembrando, o sitezinho é da Amazon, vendido e entregue pela Amazon, super seguro, beleza? Gente, eu vou dizer que hoje de manhã, eu tô gravando de noite, hoje de manhã tinha esta mesma versão que acabou, infelizmente. Por isso que eu falei, o link tá aqui, mano. Você clicando, pode ser que tenha, pode ser que esteja esgotado ou pode ser que esteja mais barato ainda. Então, é loteria, tá ligado? Se você comprou logo que saiu esse vídeo, parabéns, você conseguiu a promoção. Mas enfim, Playstation 5 mais Good of War Ragnarok. Essa é a versão com mídia física, tá gente? Ele tá saindo aí ao precinho, vocês estão vendo, pra clientes Prime, né? Eu Sou Prime aparece aqui. Ele chega super rápido, então, mano, vira Prime, é R$14,90, gente. É assim, ó, eu dou essa dica, tu gosta de comprar direto coisa na Amazon. Vira Prime, é R$14,90, eu acho, por mês. Você vai ter o Prime pra, geralmente, frete grátis e entrega rápida, o que é muito bom. Então, ainda vai ter Amazon Prime, vai ter, por exemplo, se você tem Alexa, tipo, a que tem na minha mão aqui, você vai conseguir também uma coisa super rapidinha, a Amazon Music, enfim, tem um monte de coisa, mano. Você pode dar um sub na Twitch, cara, vira aí Prime, é muito propaganda, tá ligado? Mas enfim, R$47,99,90 com a versão digital, mano. A versão, desculpa, a versão com mídia física. Mas vou mostrar outras coisas pra vocês também, por exemplo. Aqui, ó, esse aqui também tá mais barato, mas é o FIFA, mano. Se tu curte FIFA, curte muito. Lembrando, é vendido e entregue pela Amazon, os dois vão estar separadinhos. Esse aqui é um pouco mais barato, mas é edição digital, mano. Então, por isso que ele tá mais barato. Ele não tem entrada pra mídia física, tá? Só pra deixar bem claro aí, pra não comprar errado. Então, ele chega a estar R$200 mais barato, né? O outro ali, vocês viram que tá R$4,799,00, R$400,00, R$500,00 mais barato. Mas aí que tá também a questão. Tu gosta muito de mídia física? Às vezes a mídia física tá em promoção também, né? Então, vale botar na balança, pagar um pouquinho mais e pegar pra você fazer a coleção de mídia física. Ou gosta de digital mesmo, tá tudo certo. Mas só pra deixar esse parênteses, né? Playstation 5 edição digital e edição com mídia física estão na descrição. Porém, um é FIFA e o outro é God of War Ragnarok. Mas agora, uma coisa que eu gosto de mostrar pra vocês, gente. É os periféricos, né, mano? Aqui, ó. Tá em promoção o controle Midnight Black. Esse controle é lindo demais. Ele tá saindo R$379,00. Ele tem mais... Mais dinheiro, não. Ele tem mais desconto. Tu pagar no Pixel Boleto aparece aqui, ó. Mais 5%. Ele tá de R$470,00 por R$379,00. R$380,00, né? Arredondando. O branco, eu acho que não tá tão barato. Não tá o mesmo preço. Mas eu já pegaria o preto, mano. Na moral, do fundo do meu coração, eu pegaria o preto, mano. Que é muito mais bonito, né? Daí também tem aqui, ó. Base de carregamento, que eu acho muito legal. Aqui, ó, mano. Pra você botar o headset e controle. Carregar tudo bonitamente. E ainda pra resfriar o seu Playstation, mano. Fica bonito, ó. Como tá na imagem, ó. Como está na imagem. Ainda tem um espacinho pra jogos. Resfriamento. Cabo. Conecta ali, ó. Você tá maluco, mano. Perfeito. Isso tudo que tem, ó. Pra você carregar. LED indicador. Descontrole. Cara, isso aqui é muito legal. Se eu tivesse um Playstation 5, se Deus quiser, eu ainda vou ter. Ah, eu não tenho. Ou então tu quer uma coisa mais simples. Ah, eu só quero carregar dois controles. Beleza, mano. Tá aqui também, ó. Carregamento de dois controles. E ainda tem indicador, ó. Beleza? Super simples. E também não tá tão caro. Gente, esse vídeo é pra ser mais rápido. Mas eu gosto de mostrar as promoções pra vocês, tá ligado? Um negócio que vale a pena. Vou botar aqui, ó. Pera aí. Vou avorta. Vorta aqui, ó. Vamos pesquisar de novo. Playstation 5, mano. Vou mostrar as promoções, ó. Vocês tão vendo que tá aparecendo os preços aqui, né? Alguns, pelo menos, estão aparecendo. Tem esse aqui, ó. 4, 4, 9, 9. Mas não vem jogo, então não vou nem botar. Tem outra versão aqui, ó. Como eu mostrei, ó. 4, 7, 9, 9. Mas daí é a versão digital também. É a versão física. Vai tá também na descrição. Tem algumas cases. Hum. Aqui, ó. Casesinha Midnight Black. Tem as duas edições, ó, mano. Essa aqui é a edição digital, que muda um pouco, né? Também é um produto original, tá? Gente, vendido e entregue pela Amazon. Mas é a casezinha pra ele ficar assim, ó. Você tá maluco, mano? Coisa linda. Casezinha pro Playstation 5, mano. São as tampas dele. Tem várias. Tem várias. Eu vou deixar as que eu gostei mais. Essa roxa também bolada, mano. Olha isso. Caraca, mano. Você pode personalizar do jeito que você quiser. Essa azulzinha do Playstation aqui, ó. Nossa Senhora. Tem a camuflada. Mano, eu me empolgo demais, tá, gente? Empolgo demais. Mas a camuflada tá top também, ó. Nossa. E ainda tem um controlezinho, mano. Ah, você quer fazer coleção? Tá aí também em promoção, ó. O Grey Camouflage. Todos os produtos são vendidos e entregues pela Amazon. Então é 100% original, 100% seguro, tá, gente? Não tem essa. Tem outros controles aqui. Eu vou deixar os que eu mais curti. Pra vocês botarem. Mas aí tem alguns... Enfim, mano. Tem jogos. Mas aí vocês pesquisem aí pelo meu link e tá tudo certo, tá? Então, gente. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Esse foi mais um Nerd em Dica. O Playstation 5. Como eu falei, agora tá barato. Pode ser que você... Na hora que você for comprar, vendo o meu... Clicando no meu link. Pode ser que seja mais barato. Pode ser que já tenha esgotado também. Então, gente. Muito obrigado. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Segue a gente aí no Instagram. Arroba Rafa. Não esquece de dizer. Tá na descrição. Então, muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. E aí